A SEDEC, coordenadorista do Áudio Defesa Civil, emitiu um alerta à população mineira diante da onda de calor dos últimos dias e prevista para persistir até quinta-feira, dia 16. A alta temperatura também está associada à baixa umidade do ar, o que requer a atenção redobrada a cuidados como hidratação no mesmo período. O diretor de resposta ao desastre da instituição, Douglas Constantino, vai falar sobre isso. Vamos ver do que se trata aí, ele vai falar. A Defesa Civil está com dois alertas vigentes em nosso estado. Até o dia 15 de novembro, uma massa de ar quente vai diminuir a umidade relativa do ar em Minas Gerais. No extremo oeste do estado, os índices devem ficar abaixo de 20%. No restante de Minas, a umidade do ar deve ficar entre 20% e 30%. Além disso, até o dia 16 de novembro, uma massa de ar quente vai manter as temperaturas elevadas no estado. Nas regiões norte, noroeste, triângulo e parte da central mineira, as temperaturas podem ficar acima dos 40 graus. Já nas regiões metropolitana, oeste, sul, campo das vertentes, zona da mata, vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitionha, as temperaturas ficam entre 36 e 39 graus. Por último, o extremo leste do estado pode registrar temperaturas entre 32 e 35 graus. Diante desse cenário, a defesa civil ressalta a importância da população beber muita água, usar protetor solar e dar preferência para roupas mais leves. Com relação ao ambiente, mantenha-os bem ventilados e com umidificadores para aliviar o desconforto. E por último, lembre-se de redobrar os cuidados com crianças, idosos e também os animais de estimação. Defesa civil, somos todos nós! Tá dado o recado, calor, bastante água, bastante fruta, legumes, verduras, comida leve e na hora do esforço físico, bastante tranquilidade, né? Tá dado o recado, né?